Correr na areia é apenas um ambiente mais hardcore, digamos assim, mais difícil para se correr do que correr no asfalto. É mais difícil porque você não tem o impulso do chão para o seu corpo e você também tem que gastar mais energia para se equilibrar, para estabilizar o seu corpo. É nisso que eu gosto, por isso que eu gosto de treino na areia. Por quê? Você tem que treinar de uma forma mais eficiente ainda na areia. Você tem que puxar a sua perna e não só empurrar o chão. Porque se eu empurro simplesmente o chão, se eu faço esse trabalho, entrou meu pé e eu traciono, eu cavo o buraco aqui. Se eu vou fazer o trabalho só de me empurrar, o chão vai reagir. Agora se eu apoiei, criei a sustentação e depois com o meu quadril eu puxo a perna para cima, eu consigo me deslocar com menos energia, carregando menos força. Aplicando menos força no chão e com isso perdendo menos força nessa reação do chão se espalhar, correto? Então eu tenho que trabalhar um pouco mais o meu quadril também para puxar a minha perna para projetar o meu corpo. Dessa maneira, fazendo menos força com o meu corpo para projetar ele para cima, ok? Eu só vou estabilizar e jogar o meu corpo para frente. Estabilizar e jogar o meu corpo para frente. Eu vou aproveitar mais justamente o deslocamento, a questão de eu estar em desequilíbrio, ok? Porque aí o processo é basicamente apoiar e correr. É simplesmente estou caindo, eu apoio e puxo a perna, apoio e puxo a perna, não apoio e empurro. Eu não traciono, eu não faço essa força de tração. A areia me mostra exatamente onde que eu perco energia enquanto eu estou correndo no asfalto. Por isso que eu gosto muito. É como se fosse um treino de qualidade de treino na areia, porque você tem que pensar no seu movimento. Você vai gastar mais energia para justamente estabilizar o seu corpo. E quando você, treinado na areia, vai treinando no asfalto, fica muito mais fácil. Seu corpo está mais estável, seu corpo está mais forte. A ação muscular está mais coordenada para você puxar, flexionar o seu quadril, ok? Na questão de você estender o seu quadril, apoiar o pé ao invés de você tracionar aqui, você empurra, porque você já tem esse apoio. Então você encontra o apoio, você percebe, você sente melhor o seu corpo e você encontra o momento certo de você aplicar a força. Por isso que eu indico a você treinar na areia, você sentir, você estar nesse ambiente mais difícil. Para quando você for correr no asfalto, correr na pista, ficar muito mais fácil, ok? Sinta o seu corpo, perceba o movimento, saiba por que você está aplicando cada força. Dois aspectos interessantes para você pensar também sobre correr na areia é correr descalço ou correr de tênis. Bom, as duas coisas, tem coisas interessantes a serem pensadas, tá? A coisa coisando por aí. Vamos lá, o negócio é o seguinte, vai correr de tênis? Por que é interessante você correr de treinos na areia? Você vai participar de provas da Maratão de Sabres, essas maratonas na areia, alguma prova que tenha que você sair da terra, vai para a areia, onde você não vai mudar o seu calçado, digamos assim. Então você tem que se acostumar a correr, como o seu treino, ao que você vai fazer na prova. Vai correr uma prova que tenha areia, treina de tênis para você sentir como é que é. Agora o treino é simplesmente um treino para você melhorar seu condicionamento físico, melhorar sua mecânica em si, vai descalço. Por que? Quando você vai trabalhar o seu pé na areia com o tênis, é uma superfície uniforme ao seu tênis, ok? Você não vai trabalhar a musculatura do seu pé numa superfície instável, onde um ponto o seu pé tem que trabalhar essa musculatura toda, esses vários ossinhos que você tem no pé, tem que trabalhar para se estabilizar, tem que trabalhar em conjunto para o seu pé trabalhar como um todo, tá? Você acaba que trabalha o seu pé como se fosse uma plataforma só, quando você está com o tênis. E você deixa de trabalhar esses pequenos músculos que você tem no pé. Então é interessante que você treine na areia descalço, mas se tiver uma prova para você fazer e que você tem que treinar daquela maneira, para você treinar até meio quanto de areia entra no tênis, porque tudo isso acontece, como você tem que tampar o tênis na prova de areia que você vai fazer, é interessante que você treine o que você vai fazer na prova. O segundo ponto é justamente a questão areia fofa ou areia batida. É interessante a gente pensar sobre a questão da força de reação do solo. Na areia fofa, eu vou apoiar meu pé, eu vou apoiar meu peso, a areia fofa vai deformar de uma forma muito mais fácil do que areia batida. A areia batida deforma muito menos. E com isso, vai ter justamente essa força de reação do solo aumentada com areia batida do que com areia fofa. A areia fofa, a chance de você ter que estabilizar o pé é muito maior. O pé vai ficar muito mais desigual os pontos que você vai pisar, né? Então justamente você vai ter que ter uma estabilização maior do seu tornozelo, do seu joelho, do seu corpo como um todo. Você vai gastar mais energia para fazer isso. Fica mais difícil você correr na areia fofa do que correr na areia batida. Mas para cada caso é interessante você pensar num tipo de treinamento, tá bom? Se você está afim de fazer uma adaptação a correr descalço, a areia batida é interessante. Porque você vai trabalhar com esse pouco impacto, com o impacto reduzido do asfalto, mas não com o impacto tão reduzido quanto na areia fofa. Eu gosto de variar dos dois modos, a areia fofa e a areia batida. Porque as duas maneiras você está treinando o seu corpo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri